O que mais nos preocupa nessa questão do animal passar dor ou passar um estresse, que seja desnecessário, né? Porque muitas vezes a gente faz alguns procedimentos nos quais a gente quer avaliar a resposta a uma medicação, alguma intervenção, quanto ao estresse, tá? Então, para isso, a gente tem os três R's da experimentação. Então, se a gente tomar cuidado com esses três aspectos, a gente está fazendo uma pesquisa ética, tá? Então, o primeiro R é o replace, é substituir o uso de um animal por um método alternativo, tais como testes in vitro, modelos matemáticos, culturas de cela ou tecidos, simulação com computador, etc. Então, quando o meu objeto de estudo, ele é passivo de ser estudado de uma outra forma, eu preciso optar, né? É mais adequado, é mais ético eu optar por um modelo, outro tipo que não um animal vivo, tá? Reduce, a redução do número de pesquisas realizadas em modelos animais, redução do número de animais utilizados em cada pesquisa e aumento na qualidade do tratamento estatístico, né? Então, quando a gente faz lá o curso de estatística para saber qual é o N que eu preciso ter na minha amostra do meu estudo clínico, às vezes dá um N monstruoso em pesquisas em animais, né? A gente utiliza-se de um tratamento estatístico, né? Que nos ajude a ter o menor número possível de animais para fazer aquele experimento, que aquilo seja relevante, né? Que você obtenha aí uma diferença estatística sem precisar ficar usando 200, 500 animais, tá? E reduzir o número desses animais por experimento, né? Isso é bem importante. Refinamento das técnicas utilizadas, tá? Visando diminuir a dor, o sofrimento, né? Incluindo, então, cuidados com analgésicos, asepsia, né? Nos períodos pré, durante e pós-operatório. Isso é muito, muito importante, né? Então, por exemplo, a gente faz o experimento com os animais e a gente tem cuidado quando a gente vai, entre aspas, descartar esse animal, né? Isso tem que ser feito de uma forma não dolorosa, né? Que o sofrimento se minimize mais, de uma forma melhor, tá? Para o animal. Isso é super importante, né? E a gente não sai fazendo qualquer coisa com os animais. Todo, todo, todo projeto de pesquisa, né? Em modelos animais para estudo de transtornos mentais, ele tem que ser avaliado por um comitê de ética. Se o comitê, né? O comitê de ética é formado por profissionais de diversas áreas. Se o comitê de ética entende que aquele estudo, ele é antiético, porque ele vai causar dor e sofrimento, né? Ele não aprova. Se ele não aprova, o experimento, o projeto não pode ser feito. Ficamos por aqui e nos encontramos numa próxima aula do BIP. Obrigada pela atenção.